Oi gente, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta e a resenha de hoje é de um produto baratinho, uma máscara baratinho que vocês encontram no mercado, em casas de cosméticos, tá bom. Eu recebi da própria empresa em Beleze, eles me enviaram o Novex, o poderoso carvão, que tá bem famosinho aí na internet, então hoje eu vou falar tudo sobre ele que eu já testei. Esse aqui já é o resultado de hoje, tá, e depois eu trago pra vocês esse aqui que eu tô bem curiosa pra testar, que é o mágico liso, o liso pleno no chuveiro, uma máscara de alinhamento capilar. Então esse aqui promete, depois eu vou fazer a resenha dele pra vocês, tá bom. Então hoje vamos... Ah, e já tem resenha no canal do Edo Babado, que foi o lançamento que a Evli Regri fez com a Embeleze, eu já usei esse aqui, resenhei pra vocês. E gente, eu gostei muito desse Novex, ele tem um cheirinho super gostoso, dá um resultado super incrível. Eu vou deixar no card aí pra vocês conferirem a resenha dele, porque vale a pena. São máscaras bem baratas, bem em conta, né, e dura bastante, porque esse tem um potão de 1kg, promete 42 aplicações, mas dependendo da quantidade do cabelo e do tamanho do cabelo, rende até mais, tá. Então vamos falar um pouquinho sobre esse Novex. Ele é um creme de tratamento ultra profundo, promete antipoluição, purificação, restauração e proteção. Ele foi lançado com o intuito de proteger o cabelo da poluição do dia a dia, tá. Então, essa poluição aí que você tá exposto todos os dias, ela traz muito dano pro cabelo. Ela deixa o cabelo mais fraco, tira as vitaminas do cabelo, tira a queratina natural, vai detonando mesmo se você não fizer tratamentos semanais, você acaba tendo cabelo que não cresce, que não é brilhoso, que não é sedoso, que não é macio, que é poroso. Então sempre, sem dúvida, se você não tiver um cuidado com o cabelo, o seu cabelo vai estar, infelizmente, propício a isso, tá, por conta da poluição do dia a dia. Então eles fizeram esse poderoso carvão pra ativar as propriedades naturais do fio, pra devolver as vitaminas que o cabelo precisa ter pra crescer mais rápido, mais saudável e mais tranquilo, tá. Não é que ele é um acelerador de crescimento, não, não é um acelerador não, mas ele limpa o cabelo e trata profundamente, deixando o cabelo mais sedoso, mais macio, e ajuda sim, porque ele vai fazer uma limpeza sem danificar o fio, tá. Então ele vai deixar o cabelo mais saudável, sem dúvida. Uma vez que o cabelo tá mais saudável, ele cresce mais saudável, isso é óbvio, né. Vamos falar do cheiro. Ele tem um cheirinho super gostoso, é um cheirinho que lembra um pouco o perfume, sabe. Não sei bem dizer especificamente, mas ele tem um cheiro muito gostoso, e esse cheirinho, ele fica no cabelo até ele, enquanto ele tá úmido, depois que ele seca, ele não fica mais não, mas ele deixa o cabelo assim, bem cheirosinho, bem saudável. Aí eu usei ele e deu esse resultado aqui, ó, vocês podem ver que o cabelo fica hidratado, tá. Ele hidrata bem o cabelo, deixa bem soltinho, ele não deixa o fio pesado. Aliás, eu acho que eu nunca usei o Novex que deixa o cabelo pesado. O Novex, ele tem esse intuito de sempre deixar o cabelo macio, sedoso, porém um cabelo bem leve. Deixa um brilho bacana. O meu cabelo, gente, ele se dá muito com o Novex. Eu gosto de usar o Novex, já uso um tempo, tá. E no começo do canal eu fazia vídeos, vários resenhos de Novex, depois que, como eu não tava recebendo e recebia muitos outros produtos, daí eu parei de comprar pra usar o que eu recebia, porque eu recebia muita coisa. Então eu não tinha necessidade de gastar dinheiro com muita coisa que eu já recebia, entendeu. Só por conta disso. Mas agora como a Novex tá mandando aí essas belezinhas, eu tô usando e amando, porque eu sempre usei. Quem me acompanha mais tempo vai lembrar disso. Ó, ele deixa assim, um brilho muito bonito na fibra capilar. Ele não é liberado para nome louco. É, o tempo de ação dele é 10 minutos, tá. Mas com 3 minutos você consegue ver um resultado bacana, tá bom. E ele promete uma blindagem contra a poluição, tá. Ou seja, ele vai fazer uma camada sobre o fio pra proteger da poluição diária aí, da poluição que você vai estar exposto depois de tratar o cabelo, tá. Então ele é um tratamento bem bacana, barato, em conta. Você encontra em mercados, em qualquer lugar que você for perfumaria, mais simples que for, você acha esse Novex. E ele é muito bom, tá, gente. Me surpreendeu bastante, tá. Deixou muito macio, como vocês estão vendo. Muito soltinho, maleável. E eu gostei muito. Ele dá um brilhozinho bem bacana pro cabelo. Me fala aqui embaixo se você já testou esse Novex também, se você tava querendo testar. Me diz aí qual você já testou desses lançamentos aí da Novex, tá bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.